Já vai escolher é rejeitar, escolher é sujeito, escolher é sujeito, escolher é sujeito. Bom então, vamos então aqui passar a comunicação a seguinte, Verna e António Cão, para o diálogo sobre camas, Pedro Martins. Passo então. Muito bom estar a todos. Antes de mais, quero agradecer às entidades promotoras deste Congresso, na pessoa do Autonato e do Fênico, com a dito que me fizeram para estar aqui hoje. Eu devo dizer que estava um pouco apreensivo, quando eu acionei vir aqui falar sobre este tema, porque num colóquio, num congresso comemorativo, de figuras, seja ela qual for, de figuras relevantes, independentemente daquilo que possamos pensar dela, é sempre conveniente tentar falar sem mácula. Neste caso seria difícil. Depois de ouvir o Renato e o Fênico, fiquei um pouco mais tranquilo, porque depois de ouvirmos a visão do José Marinho, que era um dos quatro mestres que não tem então, hoje há pouco teria a dizer de um determinado ponto de vista, mas de outro ponto de vista. E isso, a partir de dificultar-me um atréfito, mas de outro ponto de vista, também me sinto mais confortável. Foi como se a artilharia, e neste caso a Força Aérea, que o Marinho voou muito alto, tivesse bravado o campo e agora abrisse caminho à progressão da infantaria. Eu, aliás, em final de julho, fui falar a Setúbal, à Casa da Cultura, apresentado no último dia da convite o Daniel Pires, e o texto que agora vou começar por ler foi o texto com que encerrei na altura da sessão. É um texto que termina com uma homenagem singela do António Telmo a bocado, e na altura notei no Daniel alguma surpresa ou alguma perplexidade. Portanto, quero prevenir a alguns dos que aqui estão que este texto do António Telmo não é menos meio que o texto do... ou não é tão meio, menos como o texto do José Marinho. Capaz de ser mais contundente num certo ponto de vista. Compreende-se que assim seja, porque o Camões é, para o António Telmo, no ver, o tema principal da sua investigação. Primeiramente são os Jerónimos, mas mais ou menos localizados à história secreta, e depois, a partir da própria história secreta, inclusive até o final da vida, o Camões é uma investigação quase constante. Compreende-se esta reação que o António Telmo tem numa página curta do seu livro, Consuminações do Nau Pitagórico, compreende-se isso perante a forma preemtória e, por vezes, sobrancelha com que o Werner trata o Camões, e isso já que eu os fui referido várias vezes. Enfim, não estou a dizer nada que não seja... Num dos estudos referidos pelo professor Dr. Anselmo, Maria Lucília Gonçalves Pires, isso é perfeitamente evidenciado. São feitas várias críticas, e críticas até relativamente duras, do Werner, e, portanto, não estou a dizer nada que surpreenda. Talvez possa surpreender alguns a este texto do António Telmo. Insere-se num conjunto de sete curtas reflexões sobre Camões, que ele já titula, precisamente, em Torno de Os Lusíadas e Luís de Camões, neste seu livro, nos últimos, Congominações do Nau Pitagórico, e eu vou passar a ler. Luís António Bernei, a quem se deve a reforma convalina da Universidade, tinha a opinião que se segue sobre o talento versejador do autor dos Lusíadas. São poucos os versos de Camões que não tenham algum defeito de dissonância. A obscuridade ninguém lhe pode negar. Nasce, em primeiro lugar, de usar palavras latinas aportuguesadas, sem necessidade alguma. Nasce, em segundo lugar, de introduzir palavras e frases que nada significam. Eu faço aqui um parênteses. Esta afirmação é uma constante na Carta Séptima. As frases não têm qualquer significado, as pessoas não têm conceitos confusos, infrosíveis, obscuros, obscuridade e subtileza são algo que constantemente deixam o nosso autor perplexo e indivíduo. Perseguindo. Verbo e graça, e agora o Vernei exemplifica, estas palavras. Som sublimado, fúria grande e sonorosa, esperar jugo e vitupério, tenro o gesto, muro frio. O António toma aqui graça superna, mas creio que é suprema eternidade. E outras que se acham na invocação, que seria talvez a proposição, que é o que o fez é o rei D. Sebastião. São palavras que nada significam e causam confusão em quem lê. Luís António Vernei, verdadeiro médio de estudar, Carta Séptima. E agora, comenta o António Betão. O frado deveria ser pouco claro de inteligência, apesar de cartesiano, para não ver nada nos exemplos que escolheu. Ficava confuso, o que não é de surpreender, em quem não sabia colocar as vírgulas. Todavia, o seu livro fez furor. Um furor grande e sonoroso entre os sergistas, tão grande e sonoroso que ainda perturba o sono puro dos aristotélicos. Quanto estamos longe aqui do parecer de Manuel de Pestaria e Sousa, no seu grande comentário aos versos fluís de Camões, que via na oscuridade deles a claridade nítida das ideias. A este dom felino de ver na noite, que faltava de todo ao frado Barbadinho, e que faltou também a outro frado, aquele que foi encarregado e censurado pelos erros. Graças a não saber ler nas entrelinhas, temos aí o canto-nome, quase em polvo. Bem dizia Bocaja, que só no altar amava os frágios. Depois de Virenei para o Daniel. Bom, o primeiro exercício que eu fiz foi adressar ao Liceu. Por sinal, ao Liceu Camões, onde lecionava um desses grandes professores, que o professor Artur Ancel, uma pouco, mencionou, o Gélio Ferreira. E pegando-me numa edição escolar, em alguns casos, em outros casos, e com os meus próprios meios, fui ver estas expressões que, segundo o Virenei, nada significavam. Não vamos perder muito tempo com isto, mas o som sublimado pode ser entendido como a aspiração, integra-se na aspiração do poeta, que o seu canto, ou seja, de facto, um canto que atinge um estágio de sublimação. Depois o que podemos é discutir se é o canto que atinge este estágio de sublimação, se é o próprio ser do poeta, e se o canto manifesta essa metamorfose, essa transmutação. E aqui já temos um problema, que introduz alguma obscuridade, que perturbaria de certo verneiro. Pois a fúria grande e sonorosa é uma inspiração sublime e retumbante. O esperado de o vidrito pé é o esperado de subjugação e ao próprio. O tempo do gesto é uma aparência, é um aspecto jovem. O humor ou o frio, não tem a ver propriamente com questões climatéricas, que eu gostaria de um pouco espantar, tem a ver com o facto do pavor que se instala do humor. E depois temos a sexta expressão, a sexta frase, o sexto conjunto de palavras, que é talvez o mais estimulante, que é a suprema eternidade. E aqui, há pouco o Renato falava da referência do José Marinha à hierarquia, e aqui temos, de facto, duas unas. Ou uma redundância enfática da parte do Camões, que é frisar que, na hierarquia síntese, composta pela eternidade e pelo tempo, a eternidade é o superior e o tempo é o inferior, portanto, isto é um efeito estilístico que nada tem de transcender, ou então é possível que haja o outro e aqui um pouco mais complexo. E aqui ocorreram, ocorreram algumas palavras, uma passagem do Agostinho da Silva, na reflexão à margem da literatura portuguesa, no capítulo sexto, que, como sabeis, é dedicado a Camões. E então, pergunta o Agostinho da Silva, haverá só uma eternidade mais longa do que o tempo? Quem sabe se esse Espírito Santo, que é o amor eterno do Pai e do Filho, quem sabe se essa verdade nas coisas anda, não é o ponto de contar a mais alta realidade, a infável essência, em que tempo e eternidade se revelam da mesma natureza, se revelam poetérios e idênticos. Antes de mais uma nota, o Agostinho da Silva não mereceu aos organizadores, ao organizador do cenário de Camões, uma entrada, muito embora estas linhas e as páginas em que elas se integram, na reflexão à margem da literatura portuguesa, sejam das melhores coisas que se escreveu sobre o Camões. No entanto, ele não teve esse privilégio. Ele paga, talvez, o preço de haver simultaneamente negado, não direto negado, mas negado, o magistério do Leonardo Coimbra, e isso já o torna-se suficientemente suspeito a alguns olhos, porventura, mas, simultaneamente, nega também o magistério do António Sérgio. Enfim, aquilo que era apenas algo de suspeito torna-se uma falta impadável a certos olhos. Não sei se foi a surpresa de pagar no caso cenário de Camões, isto sou eu que especulo, o que sei é que estas linhas sobre Camões já antecipam uma boa parte, embora num plano estritamente teoretico, mais vinculadamente teoretico do que o sucesso com o António Telmo, precisamente, a descoberta que o António Telmo faz no desembarque dos municípios, na Lutocamu, ou seja, que a ilha do humor dos cantos não lhe descem, a descrição, como nos dizia José Fecha dessa ilha, é à luz de uma gravura péssima, de uma pintura péssima do século XIV, é a descrição do mundo imaginado, do mundo intermediário, do mundo alto, que o Henrique Orban estudou tão profundamente em toda a sua obra, e é precisamente nesse mundo em que os espíritos corporizam, os corpos corporizam, que podemos conceber uma eternidade e um tempo que sejam simultaneamente tempo e eternidade. Um isto, um al-azá que permite essa mediação e, quando há uma outra passada da sua obra, aproxima, creio que, ainda seguindo os sofismos, de Cássima Arábia, daquela linha que divide a sombra da luz. O que é fato é que também o António Telmo não coube no dicionário de Camões. Por um lado, admitamos que, como o Hermeneu é demasiado grande para caber lá por outro, poderemos suspeitar, e já que, enfim, o Renato colocou a história no plano das famílias espirituais e é bom verificar que as famílias espirituais ainda se recortam com alguma atividade, é possível que o António Telmo também tenha que pagar algum preço por ser imediatamente discípulo de Álvaro Ribeiro do Zé Marinho imediatamente o Leonardo Colino. Mas isto sou eu a especular. Foi aqui dito há pouco que Sérgio, o António Sérgio via em verneio um apóstolo cívico e essa afirmação suscita-me uma outra leitura relativamente desta feita na história secretária de Portugal. Eu faço aqui aliás um parênteses quando digo que o António Telmo é talvez como hermoneuta demasiado grande para que eu ver no cenário de Camões. Eu digo, por acaso, eu tive o cuidado de manhã o professor do Arquivo Público que é que já não está cá porque estou a dificuldade de dizer consigo o volume de 800 páginas do Dr. António Alberto Andrade o professor da Selma Castro de Pouso a se escolher também sou o Castro mas não não trouxe não trouxe não investeu é acesso a alteramento é da Ligadoria de 300 e Martins desculpa o calado em todo o caso o calado a embarcação deve ser semelhante mas eu trouxe eu trouxe de facto os livros do António Telmo não trouxe todas as versões de Camões trouxe quatro na história correta de Portugal há um capítulo sobre Camões que é a investigação inaugural depois temos o desembarco dos Manipos de Camões que é um livro inteiro consagrado de Camões temos as convenções não-pentagórias com alguns textos como eu referi temos metade da aventura maçónica e teríamos ainda a filosofia que a bala se o tivesse trazido atrás da conferência da sala dos espelhos do Palácio de Foros de 1980 na altura preferirá convictos a consultar portanto apesar de toda esta obra sobre Camões tudo aquilo que foi demonstrado de uma forma evidente e aquelas teses polémicas controversas são vandadas e aquilo que não estará a ficar demonstrado provavelmente não desceu uma linha aos dias e aí passo adiante e vou ler a passagem da história secreta que referi também nesta passagem de alguma forma vermelha é referida embora implicitamente não é nomeada diz então o António Téu é que a partir do século XVIII e na medida em que o cartesianismo se desenvolve em Portugal até atingir o ponto culminante com António Sérgio verifica-se que os pensadores teólogos poetas ou filósofos são hostilizados socialmente à direita ou à esquerda da cruz porque se atrevem a imaginar ou a pensar a ideia de Deus são deixados em paz os que não tocam nos domínios previdos da teologia ou os que se limitam a aceitar com a alma indiferente das verdades da catequese na primeira etapa do século XX os sergistas movimentaram um companheiro feroz contra os nossos grandes poetas do sagrado como o jesuíta Manuel Antunes dizia Tascuais Pessoa e Régio a primeira grande vítima foi Guerra Junqueiro tudo porém começou com a polémica famosa de Tascuais e Sérgio depois se este rompeu com o movimento da adolescência portuguesa por esta altura dominava em filosofia o alto espírito iluminado de Leonardo Quinto Sampaio Rumi agravido fisicamente por Afonso Costa por ter combatido numa série de vertigos a separação da Igreja e do Estado guiava de ondas os novos poetas e os novos filósofos e corria aos espíritos um imenso entusiasmo de ciência Fernando Pessoa anunciava o aparecimento de um super camões Teixeira de Pascuais via a chegada à hora do regresso ao Paris mas por mais lúcidos que se mostrassem na articulação dos acontecimentos com os vaticínios a sociedade culta positivista ou cartesianista não desconcedia o direito de serem vados os activistas e cartesianistas pareciam ter decidido que é proibido pensar a ideia de Deus e que Deus ou tudo já se sabe ou nada se sabe e pode saber-se pelo menos diziam eles a ciência deve ser identificada sem essa ideia apesar de estarmos num mundo onde a presença do mistério impõe que nada se possa realmente saber fora dos termos desse mistério assim os mais lúcidos e improventes não desistiam de procurar a palavra perdidas a sabedoria esta página está num capítulo da história secreta de Portugal sobre Fernando que ser o edificador da maçonaria e é curioso notar como ela se articula com a página inicial que eu li que eu inicialmente li das congenições do Neopitagórico onde Neopitagórico é um termo que está por outra palavra e bem lindas na sua essência as páginas das congenições são também eles um propósito concretizado de ratificação da arte real esta é uma nota que eu deixo que depois poderemos aprofundar no debate em todo caso o que eu queria aqui agora chamar a atenção é o seguinte o Vernei de alguma forma eu considero a coética como uma espécie de reta com algumas especialidades o Vernei ataca na carta quinta o padre António Vieira da velha de juramento e na carta sétima o Camões é curioso notar que as duas figuras em torno das quais as figuras superiores em torno das quais o António Telmo define o ciclo do colégio na história que era de Portugal são precisamente Camões e Vieira por outro lado vimos aqui como na visão do António Telmo os sergistas atacam a verbença e o Pascoais um pessoa e um régio os dois grandes poetas que o António Telmo elege no ciclo do povo são precisamente o Pascoais e o Pessoa eu diria que dentro de uma sucessão que é constantemente verificável na história espiritual portuguesa há a afirmação de um paradigma barroco naquele sentido amplo que dava Eugénio Dors segue-se atualmente a afirmação de um paradigma clássico no caso eu sei que poderão estranhar um pouco eu incluir o Camões no paradigma barroco mas se nos lembrarmos que o António Telmo os Lusíadas são os Jerónimos em verso isso já parecerá um pouco menos estranho o que é facto é que para mim um Camões e um Vieira teriam fatalmente produzido um vermelho no Pascoais e um Pessoa teriam fatalmente produzido um Sérgio e o António Telmo que era um autor descontento da sua história respeito a Portugal e agora a consideração da correspondência entre o António Telmo e o António Quadros que vai sair agora em novembro nos cadernos e o Sistra da Gant mostra isso mesmo talvez o António Telmo não tivesse assim tantas razões para o Estado descontento com a história secreta de Portugal porque através de Vernei e através Sérgio através daquilo que os liga naquilo que os representam verifica-se que a história secreta de Portugal é um livro bem produzido do ponto de vista cronológico nos seus pilares fundamentais esta é outra nota que me parece interessante e que esta reflexão em torno do Vernei em que o Vernei sabemos que há o elogio da razão há um engelsamento da razão e isso rapidamente se transforma numa ditadura da norma da regra que por vezes é uma tirania é curioso por exemplo verificar que o Vernei quando fala da ecupeia diz isto as regras são tantas e tão dificultosas que são poucos os que se atreveram e raríssimos os que não pecem contra alguma para o Vernei temos as boas artes a boa razão o bom emprego da razão no caso da poética foi definido de uma vez para todas pelos autores da antiguidade os gregos e os romanos e ao lado das verdades religiosas que o Vernei propriamente não se propõe pelo menos no nosso expresso não se propõe contestar aliás ele envolve por várias vezes a doutrina e a catequesa surge este dogma o de que o saber foi dado de uma vez para sempre uma vez para todos na antiguidade cá está o paradigma clássico e portanto isso tem de ser aplicado uniformemente sem exceções e sem deixar qualquer margem à invenção aquilo que a invenção tem de descoberta e com tal de criação e esta é a grande crítica que a meu ver genericamente pode ser feita a Vernei é evidente que este diálogo entre o Vernei e o António Telma é um diálogo anacrónico está descansado em dois séculos mas já não é tão anacrónico se o perspectivarmos com o António Sérgio bom, em todo o caso este dogma laico pode parecer-nos pode levar a parecer a pensar que há aqui uma construção do Vernei quando ele quando ele diz que nós temos na nossa religião coisas que podem suprir a todas as ideias dos antigos portanto aqui parece que ele se teria a afastar desse paradigma grego e romano desse paradigma clássico que ele previamente tinha um recuo mas ele logo a seguir o Vernei aqui é erguto isto parece contratório não é porque ele aparece-se a dizer os gregos não se serviam das divindades dos hebreus ou sírios por explicarem as suas coisas mas daquelas que estavam estabelecidas no seu país portanto há aqui este é um aspecto que eu acho que é justamente a realção do Vernei há aqui quando estamos perante um autor que este constantemente acolhado de estrangeirado há no Vernei concessões muito importantes enfim aos valores nacionais basta lembrar de defesa que o faz do vulgar interimento no latim no começo da carta sétima se não estou a errar embora sejam focos fatos no meio de uma floresta em que de facto o estrangeirismo é enorme e se nós quisermos verificar como o Vernei não pretende propriamente ir contra as verdades da religião mas pretende por outro lado concomitantemente impor um dogma lá e justamente assim tem a ver com as leis das árvores se quiséssemos recusar um termo da medicina da criação poética poderíamos discutir esta passagem em que ele faz a crítica ao emprego que os poetas da modernidade e que está sobretudo a visar o Camões no emprego que eles fazem da mitologia clássica da mitologia greco-romana então diz o Vernei na sequência daquilo que eu disse diz o seguinte e por que devemos nós servirmos das gregas a falar das divindades tendo outras melhores o que suposto merecem diz os poetas que se ocupam com estas ridicularias porque ou querem significar com aqueles nomes alguma coisa e isso é sacrificar o seu praticismo à mitologia dos antigos cá está a afirmação dos valores religiosos que são os seus vermelhos ou não significam coisa alguma e novamente merecem riso por falarem em coisas que não pode haver e é perder a presumibilidade do poema servindo-se de coisas e vozes que ninguém pode entender que o poeta em uma metáfora em uma semelhança em alguma breve alusão toca-se algum destes pontos poder-se alguma vez perdoar mas introduzê-los em todo o corpo do poema como faz o Camões na Lusíada que introduz Vénus e Bach por toda a parte sem descrição alguma ou também o Chagas que está a sofrer o poeta e o comum deste reino isto é para mostrar que não tem juízo ou discernimento na aplicação dos ordenamentos poéticos e é muito admirável que os que sabem tão bem descrever Vénus e Bach não saibam descrever um homem em seu contemporâneo sem recorrer a antiguidade pode-se porém sofrer que o poeta fale com as coisas inanimadas como com as pessoas der migrância com os céus terra elementos morca etc perdão e faça outras estas figuras de retórica isto não ofende nem a religião nem a razão aquilo ofende a todas as coisas cá temos esta dualidade os valores da religião são constantemente indicados e na aparência pelo menos não são tocados não são por si em causa e surge-se uma outra limitação que é a limitação da razão e portanto temos aqui como duas faces uma mesma moeda que a mim pessoalmente me evocam uma expressão do António Telmo não sei se na história secreta de Portugal se no Horóis de Portugal quando afirma que o António Sérgio e aqui vou ser vou preferir uma afirmação escandalosa para alguns quando afirma que o António Sérgio e o António da Loura de Salazar aliás o António Telmo tinha uma grande fixação neste S recorrente de muitos dos nomes dos homens que governam seriam precisamente esses dois homens as duas faces da mesma moeda não estou a dizer nada de novo mas para alguns isso será no piedade é evidente que o António Telmo não faz isto de forma liviana tem em vista precisamente aquilo que num e no outro é o resultado do positivismo que foi introduzido a uma forma que o Verneiro e que o Renato há pouco de propósito que o José Marinho também procurou demonstrar eu não queria alongar muito mais mas queria ainda dizer algumas considerações há um medo do Verneiro no ver quando quando critica o Camões por introduzir indeterminadamente estas divindades brigas e romanas erro no mesmo sentido porque o Camões não substitui as divindades cristãs católicas ou romanas pelas divindades clássicas aquelas que existem no poema como demonstrou o António Telmo e que coexistem não em termos de uma mistura mas em termos de identificação como muito bem viu o António Telmo eu vou procurar ser agora muito breve isto tem a ver com o meu ver com uma razão muito simples é que o Camões como o António Telmo demonstrou longamente na sua obra é um fiel do amor e um fiel do amor sabe ver a verdade em qualquer uma das formas tradicionais e sabe identificar os valores análogos dessas formas tradicionais depois da parte do Vernei há uma incompreensão profunda sobre as razões da ocultação na produção poética e essas razões eu vou abreviar essas razões são três são enunciadas pelo René Guénon e o António Telmo há uma forma de era elas eu ia explicar isto mais talhadamente mas não posso António Telmo a ter essas razões no começo para que eu perloque os Embaixos Comunitores são três a primeira é a de proteger os difusores das doutrinas das doutrinas secretas ou assim torná-los ocultas da perseguição das autoridades etusiásticas portanto trata-se de proteger os homens os poéticos é evidente que não podemos e o René Guénon não levo para isso não podemos identificar sem mais a ortodoxia com o exoterismo e a heterodoxia ou a heresia com o exoterismo isso é incorreto é um erro podemos é questionar se a ortodoxia é verdadeiramente ortodoxia era um problema que me levava muito longe há depois um motivo intermédio se o quisermos que é a província que há que ter na preservação da própria doutrina evitar que ela caia junto do vulgo que ela se divulgue que ela se vulgarize e que surja desfigurada e há depois uma terceira razão que é a mais importante que é a natureza das coisas há verdadeiros que só se podem afirmar através da revelação ou seja mostrando e escondendo porque tem a ver com o próprio aprofundamento com a sucessiva interiorização operativa traduzida em níveis de significação cada vez mais de fundos e cada vez mais difíceis de alcançar e este é o problema de fundo é a grande peça que nós poderemos apontar ao vernei mas também não lhe poderíamos exigir mais no contexto histórico ou cultural em que a de setura só para terminar quatro ou cinco tópicos não podemos achar de esboçar um sorriso quando o vernei pôs o camo antes de falta de iludição pensamos no outro daqueles notáveis professores do liceu há pouco referidos que é o caso do professor Reis Brasil que o seu comentário estudo crítico em 12 minutos podemos concordar ou não que o professor Reis Brasil achar que é uma obra mais ou menos meritória mas é inegável que ele se ocupou de muita matéria e do dito e procurou desbravá-lo nos buzitos depois diz o vernei há um erro no título não segue as regras da etopeia o título deveria refletir ou o herói ou o lugar da ação e no caso do Camões o Camões foi o título de todo um povo não viu nem que podia ver o vernei e aí viu o António Pél no Ouro de Seguridade e os Lusíadas são a autobiografia espiritual do Luís de Camões e aí a mudança de duas letras do Luís para Lusí faz toda a diferença e esta 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 nota que o António Camos deixa é perfeitamente congruente com toda a interpretação com toda a hermêutica que ele vai fazendo dos Lusíadas e do Camões aqui o Gama é Gama e é simultaneamente Camões e o título de escolhido do poeta para o Luís significa precisamente ao mesmo tempo as duas coisas os Lusitanos e os versos dele do Luís depois diz-nos o vernei há um erro na proposição porque o Camões não se limita a propor a Dom Sebastião a ação principal mas traz a apelação toda a história de Portugal deveria vernei ter-se interrogado se há realmente uma solução de continuidade contra a ação do Gama e toda a história de Portugal e isto num plano meramente exotérico porque se formos a um plano exotérico aí vamos parar à tese do António Telmo Portugal é desde a origem a expressão visível do plano histórico de uma sociedade iniciática eu teria aqui coisas para ler do António Telmo mas não há tê depois diz o vernei que há um erro de Camões em não sustentar sempre o caráter e a grandeza do seu herói mas se olharmos para os Lusivas como uma viagem iniciática como o poema de uma viagem iniciática esses aspectos negativos o aspecto tenebroso ou terrível o aspecto titanesco de o Gama que é projetado no Adão Nestor no Adão Estral naturalmente tem que estar presente porque uma iniciação uma viagem iniciática não se faz sem esta progressiva sublimação sem este desbastamento da pedra bruta em pedra pública como o António Telmo por certo poderia dizer portanto ainda aqui notem como leitura do António Telmo é toda ela congruente a partir da tese que é o que ele defende e como tudo isto permite a meu ver enfim mostrar como o fraco do Badinho que aqui viu de uma forma estreita para terminar referir a crítica do Vernei a algumas formas poéticas o caso dos Enigmas que ele condena de uma forma geral considera uma coisa de orientais no caso dos Ocidentais ele descende pelos antigos que lhe fizeram por necessidade mas de forma alguma poderá aceitar nos tempos modernos por outro lado os Enigmas e os Enigmas a possibilidade de entornar as formas poéticas certas palavras terem várias significações e aqui a uma vez está o ponto flucral aqui está já uma forma larvar germinal o positivismo a nascer no iluminismo o Álvaro Ribeiro tem uma tria que parte do iluminismo passa pelo positivismo e chega ao socialismo o Álvaro Ribeiro considera que o António Telmo vem a considerar depois uma forma de caída do Quinto Império e de facto no Vernei verificamos como no iluminismo está já despontado o trânsito para o positivismo como o sabermos já como algo que está feito que está perfeito que está dado uma vez por todas e portanto uma palavra não poderá ter para o Vernei mais do que uma significação a propósito visto e para terminar do mesmo terminar vou ler uma passagem não do José Marinho mas do irmão espiritual do José Marinho do Álvaro Ribeiro que ilustra a atitude mental a que desde o Vernei até o António Sérgio o campo oposto se mostra naturalmente adverso penso que estas frases da razão animada resumem tudo aquilo que na essência poderíamos objetar a Vernei a António Sérgio e vou passar ao livro Ninguém pode negar ao pensador o direito de repelir um significado que considera desvalioso Ninguém pode negar ao pensador o direito de restituir à palavra os seus valores de bondade beleza e verdade Ninguém pode negar ao pensador o direito de aperfeiçoar para seu uso a nomenclatura cultural habituado a pensar significações diferentes das que correm entre o grupo o estudante desvia-se dos seus semelhantes e na sua extravagância pode chegar a descobrir tesouros escondidos a arte filosofar depende em grande parte do exercício que associa a palavra secreta com a intimidade do pensamento mas por isso mesmo se diz que a essência da filosofia é intimidade Muito obrigado